E aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que me acompanha aí Mais um videozinho na área, esse prisma aí, 2009, 1.48 válvula Vai ser feita a troca do kit completo de embreagem, né? Disco, plator e rolamento Já estou fazendo um videozinho para mostrar para vocês, né? O carrinho é um carro que tem bastante acesso Principalmente na caixa aqui Tira esse leitor aqui, tudo fora aqui Fica tudo certinho E no mais é isso aí Chegando as pecinhas e ao longo do passo a passo aqui da desmontagem Eu vou mostrando para vocês aí, beleza galera? Isso aí Aí galera, continuando aí O bichinho já está desmontado aí Já soltamos ponta de eixo, já sacamos toda essa parte aqui Como vocês podem ver aí Aqui está a ferramentaria, tudo certinho Suporte da caixa Lá ó, como vocês podem ver Vamos aqui para cima aqui Aqui a gente colocou na girafinha para segurar o motor, né? Como vocês podem ver E... O outro lado aqui Já tiramos a ponta de eixo também, né? Tem que sair fora, lá da caixa Para poder retirar a caixa E aqui embaixo Vamos ali para baixo Ó Como vocês podem ver aí, ó Deixa eu focar Focou Já foi retirado um parafuso Vamos ver aqui Dois parafusos E aqui em cima tem um outro parafuso Pianta meu dedo aqui, ó Que daí é por lá, né? Pela frente do motor, lá na frente Aqui Já tirei o suporte aqui traseiro também, né? E agora vamos lá para cima Aqui tem um conector, pessoal Aí, ó Esse conector aí, ó É pipino esse conector aí, ó Velocímetro Qual que é o nome desse conector aqui? Esse é do velocímetro Do velocímetro, esse aqui, ó Esse conector aí, pessoal, ó Bem chatinho de tirar Tu aperta ele aqui E puxa para cima Entendeu? Não precisa mexer no arranque Ele fica no próprio motor mesmo E vamos prosseguindo aqui Que eu tirei tudo fora Aqui tem a parte da suspensão, né? Bem dizer aqui, ó Já foi tirado também E no mais é isso aí O carrinho está bem sequinho Bem cuidadinho o carro E o que nós fomos fazendo aí Eu prossigo aí com vocês, beleza? Então, tá bom, valeu Aí, piazada, ó Voltamos aí Caixinha já está aqui Tudo certinho Aí, ó Disque platô Vamos lá pro volante Olha aí o estado do volante aí, pessoal Agora eu vou ter que retirar o volante aí E mandar pra retífica Eles dão um prato aqui Pra ficar filé, né? Pra dar O que que é? Pra mandrilhar, né? O volante aí Pra ficar show de bola Não pode ser torneado Olha o sensorzinho que eu falei pra vocês, né? Fica bem certinho aqui Aqui o motor de arranque, pessoal Não precisa tirar Ele fica no motor mesmo E... Olha aqui, pessoal Platô aí, ó Deu uma queimada boa na embreagem, né, pai? Ó Era original da Sax, tá? GM, ó GM Aqui, ó Sax Lado do volante E agora vamos prosseguir aqui Levar pra retífica E... Não mais isso aí, pessoal Olha aí, ó Um carrinho bem tranquilo aí De fazer Não tem muito mistério Só aqui tem que ter Um pra ajudar aqui em cima E o outro ficar Manobrando a caixa lá embaixo Porque tem esse caninho aqui do cavalete, né? Que ele atrapalha bastante um pouco Mas não é tudo aquilo não É bem tranquilinho Então não mais isso aí E logo mais voltamos aí Valeu Aí, ó Aqui, pessoal Vou mostrar o rolamentinho pra vocês aqui também, ó Rolamentinho Nunca me compre Só diz que platô Sempre troca essa peça aqui Peça custa mixaria Rolamentinho Rolamento é bem baratinho O que é um pouquinho mais caro É o do Astra Vectra Que é atuador, né? Hidráulico, né? Mas no mais é isso aí Bem sujinho aí um pouquinho Mas é... Normal Valeu, pessoal Rolamentinho 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 Aí, pessoal Cheguei na retífica, né? Ó como ficou o volante aí Agora sim é um volante de verdade, né? Ó como que tava a embreagem dele antes, né? Platô Disco Enrolamento E esse aqui é o fitzinho novo O rolamento já tá lá na caixa, pessoal Já vou lá filmar pra vocês também Ó Platôzinho O disco Aqui tá com um pouquinho de óleo, né? Normal Vem um pouquinho Aí depois passa um tinerzinho Ficou Fica bem limpinho Bem novinho Tudo certinho Aqui É Marca Valeu Ó O cliente optou pela Valeu Porque o valor da Da Luke E da Saks Tava as três para ele Entendeu? E... Opa Aqui como vocês podem ver aqui, ó Disco Rolamento Escótico, né? Tudo certinho aqui E a Valeu E a Vale hoje em dia Depois daqui eu passo um pincelzinho Ali tá ajustando, pessoal Pra ficar bem no centro Tá ajustando Show Ferramentinha aí, ó Ferramentinha aí, ó Kingtone Aqui tem outro tipo de modelo também, né? Cada um pra uma aplicação diferente De carro Camionete também Isso aí Fechou? Aquele apertou Aquele... Aquele centraliza Tudo certinho Que dá carga Valeu É isso aí, pessoal Aí, galera, ó Embreagem instalada Tudo certinho aí Como vocês podem ver aí, ó Já fiz a minha marquinha aí Pintadinho de vermelho Tudo que eu faço Eu marco Pra lembrar que eu já Apertei também Até pra Me saber se alguém já mexeu, né? Na próxima vez E mais é isso aí Vamos prosseguir aqui, pessoal Vamos colocar a caixa aqui agora E... Logo mais eu volto aí Aí, pessoal, ó Prisminha tá pronto Caixinha no lugar Tudo certinho Tudo marcado aí Como vocês podem ver aí Vermelhinho Daí embaixo a gente marcou tudo também Tudo nos seus devidos lugares Depois de pronto, né? Fomos ver a embreagem Tava fazendo um inheque-inheque Era no cabo Aproveitamos Trocamos o cabo também E a embreagem, pessoal Ficou um doce, né? Pensa na leveza da embreagem E regulamos ela bem no meio também Aqui eu já botei o cárter aí, pessoal Desculpa aí pra não mostrar pra vocês Mas tá tudo certinho Aqui, ó Tudo certinho Já conferimos o nível da caixa Tudo certinho O óleo E esse aqui é o cabo da embreagem velho E esse aqui Tava fodido Esse aqui, ó Fazia um barulhão chato pra caramba Quando pisava na embreagem E... No mais é isso aí Pessoal, ó Tudo certinho Vou até mostrar pra vocês aqui Como ficou A embreagem Ó Ó Bem levinho, ó A embreagem dele Tá bem aqui, ó Bem aqui no meio, pessoal Aqui é o ponto da embreagem dele Aqui, ó Soltei Aqui dentro, pessoal, ó Aqui dentro da... Da manopla aqui Tem um ponto Que tem que pôr uma chavezinha Suponho, uma alha ali dentro Pra travar No ponto morto Deixa um ponto morto Tira essa capinha fora aqui Aqui vai ter uma pecinha branca E uma pecinha preta aqui Tu bota uma chavezinha ali Que entra ali dentro Pra poder travar Aqui bem certinho Pra não sair fora Aqui o carrinho Tá com 118.206 Quilometragem original Tudo certinho Embreagem original E é isso aí, pessoal Mais um videozinho aí pra vocês aí Forte abraço Valeu Tchau